E ó, eita, 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 a Flo-Flo tá abrindo o convite dela, aí a gente abre aqui ó, e vamos pegar, isso, eita, vamos lá, vai Flo-Flo, cuidado gente ó, deixa a Flo, calma, um de cada, calma aí gente, vamos lá, calma. Ó, agora chegou da Flo-Flo, ela vai abrir, te ajuda? Ajude né vovó, ai que lindo, que coisa linda meu avô, ó, ah não gente, eu não acredito, eu não acredito, vai Flo-Flo, pega, a máquina pega, pega Fini, cadê Flo-Flo? Ó mãe ó, faz assim ó, ó, abaixa aqui ó, olha lá a mãozinha Flo-Flo, pega Flo-Flo, deixa a mamãe te ajudar amor. Flo-Flo, o que que você tá comendo? Deixa a mamãe ver. Ah, é a balinha do convite? Da Flo-Flo? É? Que ele já tinha feito muito.